Não, aqui eu tiro de letra, como é que eu tô... Como tá fora assim? Tô indignado, ó. 3, 2, 1... Vai, filha da mãe! E aí, galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! Tchau!